Na tarde desta segunda-feira, 18 de setembro, aconteceu a 15ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, na Câmara Municipal de Parnamirim. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o vereador Tiago Fernandes, e composta ainda pelos parlamentares Professor Ítalo e Gustavo Negócio. A comissão discutiu a legalidade de diversos projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal. Um dos projetos aprovados, de autoria do vereador Tiago Fernandes, estabelece requisitos mínimos de segurança em áreas de lazer oferecidas ao público infantil por estabelecimentos comerciais. Esse projeto, que por hora tramitou na reunião da comissão de Constituição, ele busca que todo equipamento público, também comercial, privado, tenha os cuidados, principalmente com as seguranças, para o público infantil. Dando assim mais uma tranquilidade maior para os pais responsáveis, que essas crianças estejam lá utilizando aquele equipamento. E a providência agora, ele foi encaminhado para a comissão de assistência social desta casa, tendo também um parecer favorável, ele retornará ao plenário para a votação de todos os vereadores. Após aprovado, se assim o for, será encaminhado ao executivo, aguardar sim a sanção do prefeito Rosano Taveira. Outro projeto aprovado, de autoria do vereador César Maia, institui o espaço da inclusão como uma política pública de inclusão social nos eventos e festividades no âmbito do município de Parnamirim.